Olha o Tiago Pereira aí, Heródoto, ele que pode fazer história. Atenção, atenção, você que está assistindo agora a Record News. Atenção para esse momento. O Tiago Pereira pode se tornar o brasileiro que mais medalhas de ouro faturou na história. Desculpe, medalhas em Pan-Americanos na história. Ouro é demais. Mas ele é favorito ao ouro nessa prova. Marcelo Romano. Ele vai tentar ao longo dos Jogos Pan-Americanos um recorde de ouros de um atleta em edições de Jogos Pan-Americanos. Hoje ele já tem 19 medalhas ao longo dos Jogos, da história dos Jogos. Ele vai tentar a vigésima e ultrapassar Gustavo Borges como o maior medalhista brasileiro em Jogos Pan-Americanos. Tiago Pereira, conhecido como o Mr. Pan. Mr. Pan, Tiago Pereira. Atletas sendo apresentados. Raia 1, Miguel.